E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como que faz um banner simples e muito da hora Então vamos lá Você vai abrir aqui o Pixel Lab E vai clicar nesse lapisinho aqui em cima Pronto, agora vai aparecer vários ícones Você clica no primeiro que vai ser outro lapisinho Vai apagar esse New Test E vai digitar o seu nome NR1K Agora você clica em concluído E vai em OK Pronto, depois você vai nesse A aqui embaixo Aqui ó Cliquei nesse A Você vai rolar pra baixo E vai procurar fonte Pronto Agora você vai rolar pra baixo de novo E vai procurar essa fonte aqui ó Meme fonte, essa aqui ó Agora você clica em OK Que vai ficar assim Você vai nessas duas fotinhas Clica em transparente Vai nesse símbolo de salvar aqui em cima Clica em salvar como imagem Põe em formato PNG Clica em salvar na galeria Pronto, agora você vai abrir aqui o PS Touch E vai tá dessa forma aqui ó Vai tá desse jeito Agora você vai clicar nessa fotinha com mais aqui embaixo Vai clicar em biblioteca de foto Vai clicar em biblioteca de foto E vai estar indo pra pasta download aqui ó Vai tá aqui ó Pasta download Vai tá desse jeito aqui Agora você vai pegar a template número 5 Clica nela E clica em adicionar E clica em adicionar Pronto Vai estar desse jeito aqui ó Você vai clicar nessa fotinha com mais aqui embaixo Essas duas camadas Clica no mais novamente Clica em camada de foto Biblioteca de foto Vai sair da pasta download E vai pra pasta pixel lab Essa aqui ó Agora você vai pegar o seu nome Que você salvou lá no pixel lab Clica nele E clica em adicionar Agora você vai usar essa bolinha aqui ó Pra aumentar o nome Vai deixar ele mais ou menos aqui no meio Agora você pode estar clicando Nesse símbolo de certo aqui embaixo Clicou Agora você vai nesse retângulo Com o lápis aqui em cima Vai clicar aqui ó Selecionar pixels Depois vai nas duas camadas com mais de novo Vai clicar no mais E vai clicar aqui ó Camada vazia Pronto Agora você vai no ezinho aqui em cima Vai clicar em preencher barra traçar Vai em tipo Vai deixar aqui ó Traçado Deixa a cor branca E deixa a largura aqui no 4px Aqui ó Clica no símbolo de certo novamente Vai clicar nessas duas fotinhas com mais Vai clicar na camada de baixo Vai clicar nessas duas fotinhas aqui do lado do mais E vai clicar na lixeira Então pessoal O banner tá pronto ó Você pode ver aqui ó Que ficou bem da hora Tá bem massa ele Ó Ficou bem da hora Você pode estar vindo aqui no ezinho aqui em cima Clicar em transformação E estar aumentando ele E movendo pro lado ó Você pode estar usando essa Esse símbolo aqui de voltar Pra estar movendo ele aqui ó Você pode mover ele aqui E deixar mais ou menos assim ó Assim Vai ficar bem da hora Pronto Você pode clicar no símbolo de certo agora E pode estar salvando ele ó Assim Vou clicar no símbolo de certo Agora você vai vir aqui ó Concluído nesse símbolo de concluído aqui em cima Clica em salvar E você vai nesse retângulo com uma setinha aqui ó Fui aqui ó Cliquei Você vai clicar em salvar na galeria Vai estar selecionando o banner E clica em ok aqui ó Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E até o próximo E até o próximo